E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Relaxa. Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? É o seguinte. Pegar aqui o prêmio de missão diária, né? E hoje vamos iniciar mais uma missão de mundo. Ninguém perguntou, né? Missão de mundo? Que vai ser essa daqui mesmo que tá do meu lado, ó. Essa aqui. Tinha travado, hein? Meu mouse tá com problema. Aí, ó, tô apertando. Às vezes vai, às vezes não vai. Meu mouse é complicado. Essa aqui. Perfeito. Que é de mundo, é importante, né? Tá aparecendo no mapa todo. Quando aparece no mapa todo, assim, é porque é importante. Vamos lá. Virgil. E aí, cara? E aí, cara? Ahn. Enchanté. E dizem que eu falei. É isso aí, ó. Que nomes elegantes. Bem-vindos à corte. É realmente uma honra poder conhecer vocês. Mas eu não sabe se consegue aguentar ficar falando desse jeito. Como se sabia que não éramos de Fontaine? É isso aí. Ô, louco. O cara fala que a gente não é civilizado. Vocês atentem ao chamado da natureza. Que não pode ser tão iluminado como a cidade. Mano, é o cara, velho. Tá. Eu vim do interior, cara. É isso mesmo. E daí? Aventureiro. Não, isso aí é a Caterine. Esse pessoal daqui do Aventureiros é um bando de indigentes. Que é isso, cara? Calma, cara. Guerreiros inteligentes. Que dedicam toda a sua alma para descobrir os mistérios mais profundos do mundo. Eles abrem seus olhos para as estrelas aos céus. E dormem com suas costas viradas para baixo do abismo. Onde existir um domínio, existe um aventureiro. Não pude deixar de notar. Seu olhar foca em muitas coisas ao redor. Talvez vocês desejam estudar nossa arte. Cara, tanto faz. Pai Mano tinha percebido tanta coisa. Que Pai Mano notou foi que Fontaine tem várias comidas deliciosas que ela nunca viu em nenhum lugar. Nada mal. Temos uma longa e gloriosa tradição de cultura gourmet em Fontaine. Naturalmente, vocês dois devem estar acostumados a comerem com frequência ao ar livre. Mano, cara. Portanto, infelizmente, não possuem a capacidade de degustar a variedade única e excelente culinária de Fontaine. São impossibilitados de experimentar a riqueza luxuosa. Mano, não é isso, cara? Cara, você não é tão rico não, cara. Você deveria saber, meu caro amigo, que riqueza verdadeira não é ostentada em algo tão superficial. Cara, você tem que estar falando aí. Comissão? Vocês já ouviram a história do tesouro Lilia Cruces? Não. É uma lenda sobre um tesouro perdido que foi passado de geração em geração por séculos em Fontaine. Uma vez existiu uma sociedade secreta chamada Fórum Lilia Cruces, que conseguiu chamar a atenção de muitas pessoas ricas e influentes. Apesar de, humildemente, se chamarem Fórum, seu plano real era derrubar Fontaine, o louco. No final, sua conspiração foi exposta. E aqueles distintos membros da sociedade se envolveram numa feroz batalha contra a Maison Gardenage. No entanto, foram derrotados no confronto final. Entretanto, meus caros amigos, vocês devem saber que eles eram as pessoas mais ricas e famosas de Fontaine. Por isso, devem ter reunido uma tremenda fortuna. Eles queriam derrubar nossa bela Fontaine. Para isso, precisavam de uma fortuna tão vasta que pode-se dizer que eles tinham mais dinheiro do que o próprio Morax. Cara, eu não sei não, tá? Não sei não, porque o Morax tem dinheiro e ele nem sabe o que ele tem. Ele não sabe o valor da grana. Entretanto, essa fortuna nunca foi encontrada. Isso quer dizer que a gente pode encontrar tesouro com essa fortuna e com o controle de sim. Esse cara tá com segundas intenções. O jogo já deixou claro pra gente, né? Depois de uma longa investigação, eu descobri o local do Quartel General. Olha aí. Vamos lá, então, é. Cara, eu topo. Vamos lá. Eu quero ir. Tô aqui. Se tiver tudo resolvido, permita-me preparar alguns equipamentos de mergulho. Não precisa, cara. Portador de visões, pode mergulhar. Cara, eu não sou portador de visão, tá? Mas enfim. Acontece que eu não possuo a mesma capacidade. É, você é, né? Tá, o jogo... Esse aqui é o jogo avisando que eu vou começar a missão. Vamos lá, bora. Vou tirar essa bruxinha da caluta, mas meu Deus do céu. Seu desejo é uma ordem. Siga-me. Não estamos longe da corte. Tá. Eu fiquei preso. Igual o Messi lá, quando tá pondo o colete. Ele ficou preso no colete. E puxei o fio. Não é possível que eu tô com tanta dificuldade assim. Parece tão pesado, quente e abafado. Essa é a roupa dele. Na verdade, você pode colocar flores da neblina enroladas em um tecido para diminuir a temperatura. Tá. Não temos tempo. Vamos lá. Bora, cara. Bora. Onde é que eu tô? Tá do lado aqui. Peraí, o jogo não marcou. O jogo tá de brincadeira. Tá de brincadeira, jogo. Maré aquosa. É que... Não é isso aqui? É. Tá travando um pouco, galera. Mas... Acontece. Depois para. Tá, vamos ter que descer aqui. Eu lembro desse buraco que a gente veio aqui pegar esse ponto de teleporte. Explore o antigo local do fórum. Aqui já é o local do fórum? Peraí, já vou pegar esse aqui pra mim. Né? Como é que tem uma treta aí? Ali, ó. Pronto, já foi o jogo. Tá nervoso porque... É... Tem alguns puzzles. Ah, tem mais arraia aqui. Mais um já foi. Tô gostando desse combate embaixo d'água porque bem que você não precisa mirar direito. Não precisa fazer nada, praticamente. Cadê o baú? Que o quê? Enfim. Esse aqui da moeda. Ou uma chave. Porque era o que eu precisava. Tá aí. Achei que eu ia ganhar a moeda, tá ligado? Ah, fala dele. Então... Então é ele pra ir pra baixo, né? Vambora, então. Se tiver baú ou coisa assim aqui embaixo, galera, eu... Pego no futuro. Não vai passar aqui, não, velho. Ah, aqui, ó. Ah, garoto. Muito demais, hein? Tá, vou pegar a porta desse aqui. Depois de absorver a habilidade, você poderá lançar ondas de choque. Tem inimigo pra cá? Ah. Acho que aqui dentro vai ter água, não. Vamos ver. Muito bem que eu achei essa chave, tá? Eu ia ficar um tempo procurando. Achei rapidinho. Sem querer, achei. Tirei sonora top de linha, hein? Onde é que eu tô? Não, não. Olha só. Todo um lugar ali. Entendi. Olha o que tem aqui. Um bicho de Sumeru. Deserto Sumeru. O que tá fazendo aqui? Loucura, né? O vídeo de ontem, eu queria transformar ele em dois vídeos, galera. Missão foi longa, né? Mas depois que eu fui ver que a ferriscante é travada, né? Depois de um tempo, ela trava. Às vezes trava, né? Aí eu não poderia transformar em dois vídeos, porque o segundo vídeo ficaria inteiro sem facecam. Aí eu cortei as partes menos importantes lá e... Aqui é o tutorial de quê? Tá, esse aqui eu tô ligado, o escudo. Tem o hidróculo aqui que eu quero. Isso eu quero. Bom, já tô com o escudo, né? Alguma coisa aqui? Cadê esse hidróculo? Opa. Tá. Uma perigosa forma de vida aquática que dispara projéteis. Manter o escudo blindado e pressionado permite ele absorver ataques e liberar o projétil. Tá. Pera aí. Ah, entendi. Ele vai absorver, ó. Ó. Absorveu, atirou. Ó, maneiro, hein? Top, hein? Bom. Mano, esse aqui é de Sumeru, velho. Esse aqui é de... Aquelas estátuas de Sumeru, aquelas construções. Bora. 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 Vai ter treta? Olha lá, o papai não tá falando Eu vou mudar de personagem Porque a ele tem muita vida É melhor Explore e colete pistas Aqui não vai ter nada, né? Tem umas câmeras fotográficas ali Filmando O bicho É uma pesquisa Pode ser uma pesquisa sobre o bicho De Sumeru Subir Tá Vamos subir, então Eu vim dali Onde foi? Olha, tá muito É muito texto aqui Não vou ler tudo não Quem quiser ler é só Pausar aí o vídeo, tá bom? Tá falando do laboratório O que é pesquisa que ele fez Tá falando da pesquisa O que quiser ler Só pausar o vídeo, tá bom? Muita coisa Pesquisa Tá, tá aí, ó Durante a pesquisa Falou que nenhum progresso foi feito Esse assistente Não parece muito confiável Ele acabou causando um acidente Estudo de mecanismos primordiais Falou do assistente, né? Aí chamou essa Ann pra ajudar Ann Ann não é a mesma Ann De ontem No vídeo de ontem Tinha um ano Tinha um ano o vídeo de ontem Mary Ann Esse aqui é Mary Ann Né? Ó, vieram Meu pai do ativo Veio dar uma olhada Na situação O assistente pediu folga Falou do assistente Tenho que ver Falou do assistente Falou do... Ih, assistente aí Vou te falar, hein? Fiz um grande progresso Esses procedimentos Para registrar Uma patente São dor de cabeça O assistente Até que está bem Mas tô preocupado Levante enquanto Defeito tratamento médico Acho melhor ir pra Sumeru Folga Visita, visita, visita Ele implorou Pra eu mover A sala de experimentos Várias vezes Mas se eu a trocar É impossível Que o assistente Não a encontre Aí moveu A sala de experimentos Vamos ver aqui Como apriremos a porta? Então esse é o fórum De que você estava falando Existem tantos livros Por toda parte Eles realmente Devem ter sido dedicados Para os estudos De pesquisas Vamos jamais ter adivinhado Que eram Uma sociedade secreta Que planejava derrubar O governo de Fontaine Como diz o ditado Conhecimento é poder Isso é especialmente Verdade Para o fórum Você precisa entender Que com grande conhecimento Vem grande poder E uma vez Que esse poder É todo seu Restará apenas Um caminho a trilhar Paimo acha Que essa lógica Não faz muito sentido Mas como é você Quem está aqui Quem é daqui Então Paimo Vai confiar em você Mas eles Pareciam estar Pesquisando Por coisas incríveis E nós já vimos E nós já vimos Várias coisas Pelo caminho Que obviamente Não eram daqui Eram de Sumeru Última vez que vimos Foi no deserto de Sumeru Considerando os extensos recursos Não seria difícil Não seria difícil para eles Conseguirem pôr suas mãos Suficiente Que coisa fantástica Esse cara roda um tesouro É a Paimo Versão Homem É verdade essa É uma pena Que esse lugar Está inundado Parece que muita coisa Aconteceu por aqui E fizeram muitas descobertas Os níveis de água Já subiram antes E de acordo com os pesquisadores Eles vão subir novamente E rapaz Talvez toda a fontane Desaparecerá De novo Ou será que Essa missão Eu devia ter feito Antes da missão De Arconte Não sei Nós estávamos lá também Durante a crise Do aumento da água Ah É de novo então É lamentável Ah tá Entendi Entendi galera Aqui o jogo Meio que Deu uma saída É O jogo Deu uma fala Para caso Eu fizesse essa missão Antes da missão De Arconte E deu essa fala aqui Para caso Eu tenha feito a missão Depois da missão De Arconte Então ele fala isso aqui Então A Paimon fala Que a gente já passou Pela missão Onde tem a inundação Aí ele fala Vocês sabem O que eu estou falando É lamentável Pelo menos é tudo certo Só de pensar nisso Ainda dá arrepios As pessoas estavam A deriva da água É A gente viu isso aí Na cutscene Vamos torcer Para que nada Assim aconteça De verdade no futuro Futuro? Quem se importa? Eu já vou ter morrido Muito antes desse momento Que isso Então por que Eu vou me preocupar Com as pessoas Vivas dessa época? O que as pessoas Do futuro Tem a ver comigo? Eu prestaria meus respeitos A minha família E meus amigos Afinal Eles me criaram E fizeram muito por mim Mas o que as pessoas Do futuro Fizeram por você? Nada Enfim É Isso é justamente O que eu diria Sobre o dilúvio Se eu não tivesse O patriotismo E a moral Cívica Responsável De qualquer forma Me desculpem Deve haver uma forma De abrir aquela porta Também vou tentar Ver se consigo algo Tá bom Enquanto uma forma Fazer um negócio ali Tá Eu tenho que colocar Aquela bola no Isso aqui no Tchau 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 rapaz acho que o jogo já me ensinou sobre isso aqui, eu tô pagando mas é uma mula agora podemos continuar não estamos investigando o fórum? é um fórum ou uma escola? me confundi perdoe por me perguntar isso do nada mas vocês encontraram com alguém que procurava por mim? ou falaram para mais alguém sobre o nosso encontro? acho que não falei nada não você tá dando um galote? só me ocorreu que eu deveria deixar vocês cientes que há muitas pessoas que cobiçam o tesouro do fórum e as pessoas são diferentes de nós estão dispostas a fazerem qualquer coisa cara, deixa comigo, cara não me preocupa não de qualquer forma eu estou a aliviar que vocês nunca mencionaram nada sobre mim ou ninguém é de boa, cara não vamos contar para mais ninguém sobre você eu tento com confiança eu tento com confiança bora eu não vou fazer comida não me atruso aqui eu pego vamos embora vamos embora vamos embora o negócio é semi-rudeano ainda cadê o alivio? cadê o alivio? tem que ser os dois ao mesmo tempo isso? eu lembro que eu tinha feito isso aqui já eu já tinha feito isso aqui antes é ao mesmo tempo sim o alivio? oh São robôs assassinos Estão comigo, pai A missão era aqui mesmo Parece que você tem jeito com esses mecanismos Você viu, cara? A gente deve estar chegando perto do tesouro Apesar das façãs de Fontaine serem tão numerosas Quanto as estrelas Os robôs são A maior de todas Vocês devem ter vindo No hidrônibus, sim Também viram o pássaro a vapor Até mesmo os ferrarias O gardenage Não precisou nem mesmo levantar um dedo Para me dar uma surra Só enviar alguns robôs Deram uma surra Deram uma surra nos quimidosos Porque eles bateriam em mim Mano, esse cara é esquisito Se é esquisito, essa história sua tem que ser pela contada O que você não mostra para ele Aquele truque que você fez uma vez Vai lá, Paimon Pelo amor Fascinante, hein, Paimon? Meu Deus do céu, hein Todos os lugares que visitamos também tem seu próprio charme Não é como Fontaine Certamente você está de brincadeira Como pode haver algum lugar em Teiva que seja melhor que Fontaine? Não é assim, cara Cara Você fala demais Por que não continuamos? Eu concordo Esse cara só quer saber de Fontaine A grama dele é mais verde que a nossa A verdade é essa Opa Ih, não tem a chave Acho que seria só Talvez eu pegue em algum lugar para cá Quero carregar o O especial do Bennett logo Ui Diário? Ah, o daqui é roxo Eu uso esse aqui Entendi Vou pôr aqui Entendi Posso transformar tanto na luz roxa Quanto na luz ali Vamos Innecessário Innecessário Tem um elevador aqui O jogo pede para eu subir Eu vou descer Ah, vou descer Tem água aqui? Ah Vai encher de água lá onde a gente estava Ah não O jogo colocou uma porta O jogo não é bobo não O jogo não é bobo O jogo não é bobo Será que a chave vai estar aqui, naquele lugar? Innecessário, ainda não Eu quero esse hidróculo aí Ele tá por aqui Ele tá aí em cima E tá aqui dentro E como é que chega ali não? Talvez pelo outro lado, olha o brilho dele ali Tem algum local que dá pra quebrar? Tipo uma parede Vamos seguir, vai Ah, deve ser aqui O que eles estão fazendo aqui, gente? Tão longe de casa Esse bicho é lá de Inazuma Que bicho chato que traz dano perfurante Tá, tá aí, ó Quem quiser ler, só pra usar, tá bom? O famoso Basil Acabei de aprender que esses são os filhos adotados de Kau É uma pena que o Instituto Teco de Narciso não exista mais É o Narciso de ontem, né? Era um orfanato, né? O local de ontem, a missão de ontem Cale-se Oh, Oswald, fica aí Derrote o guarda azul, né? Mano, esse local tá cheio de bicho de locais diferentes Chamou um líder de mestre Ela sempre está muito alerta com investigações Mas nunca demonstra nenhuma agressividade É por isso que não é possível estabelecer nenhuma investigação Pelos meios mais comuns O objetivo ainda não está claro Precisamos avançar na investigação Tenho razões para suspeitar Que as atividades suspeitas No centro São da escola Os textos menores E que também te lerem Os maiores é Obrigado Dá para ver uma rachadura no aquário ali, ó Quer ver o que você vai quebrar? De acordo com a minha pesquisa Esse deve ser o cofre As riquezas que buscamos devem estar dentro dele Ó, aí sim Um cofre? Mas isso não parece com um cofre Paimo achava que o cofre estaria cheio de mora E reluzente Vocês deveriam saber Que a verdadeira riqueza não se ostenta O verdadeiro tesouro Calma, já sabe o que você vai dizer O verdadeiro tesouro são os amigos que fizemos o caminho É isso aí, pai O verdadeiro tesouro São os amigos que fizemos o caminho Essa é a verdade É, eu estava prestes a dizer que o verdadeiro tesouro Não é tão fácil de ser revelado Mas você também está completamente certa Eu jamais teria conseguido Pensar em algo tão inteligente De qualquer forma O propósito da nossa expedição É descobrir o tesouro É, que a escola escondeu E eu estou convencido De que ele está nessa sala Tá Vamos lá Somos parceiros em busca do tesouro Então isso aqui é um fórum ou uma escola Vamos apenas dizer Que registros diferentes Se referem a isso De formas diferentes Tá É Enorme tesouro secreto Vamos ver o que é Centenas de milhões de moras E também existem outros itens valiosos Esse cara está falando que o tesouro pode ser Mora, pode ser outra coisa também, né? Enfim É, vamos lá Vamos lá Vocês que estão discutindo aí Vambora Vão até lá e recuperem o tesouro Tesouro aqui Vamos nós Vamos lá Não sei se esse cara está falando a verdade Vamos arrumar Encontre o tesouro O fórum fez mesmo Um monte de pesquisa A gente viu muitos aparelhos fotográficos Sim Eles provavelmente estavam acostumados A registrar os resultados dos seus experimentos E também tem um caderno aqui É difícil entender muitas palavras Mas tem algo escrito sobre Quando alguma coisa sai do controle Quebrar Alguma outra coisa para o controle de dano Olha o problema aí Mano, aquele vidro está rachado Eu vi Quando eu entrei na sala Eu vi esse vidro rachado É só um colosso A gente pode lidar com ele O pai só tem medo Que você quebre o tesouro Tá bom Pior que ela não está errada não Essa máquina Por que parece meio familiar? Cara, eu não sei não Já que esse fórum foi capaz de trazer Todo tipo de mecanismo Isso deve ser Algo que trouxeram de alguma outra ruína Esse tal de tesouro Se esse tal de tesouro For só os resultados da pesquisa Eu estava pensando nisso Tipo um local de pesquisa Deve estar cheio de resultados de pesquisa Querendo ou não É um tesouro Isso é um tesouro Não De dinheiro Mas De conhecimento Aí está escrito aqui Conhecimento também tem valor Rapaz, não está nem aí Calma aí Calma aí Esse aqui está rachado Eu acho que Acho que prenderam algum bicho aqui dentro Tá ligado? E estavam fazendo experimentos com ele Talvez ele esteja aí dentro Tem uma parede de vidro Parece que tem um monte de água O vidro está rachado Que perigo Se o vidro quebrar A gente Sabe onde vamos ser levados Vamos achar o tesouro logo Vamos ver Acho que vai ter um bicho ali dentro O bicho que eles estavam Estudando, não? Que som foi esse? Ferdi, o que está acontecendo? Sinto muito que eu cometi um erro Foi só durante a sua expedição Que eu percebi Que esse não era o local do fórum Mas sim as ruínas de uma escola É mesmo, cara? Não tem tesouro Mas há muitos experimentos Sob máquinas E agora Outros experimentos Estão prestes a começar Olha aí O cara prendeu nós aqui Pra fazer um experimento Eu vou retornar Após a conclusão do experimento Para coletar os tesouros Que vocês deixarão pra trás Mano, olha esse cara Eu não estou surpreso Eu não estou não Cara Cala um quer nem ouvir Se eu falar Cala um Já consigo resisto Essa máquina É um guarda-zoito especial Não importa o quão bom você seja Mesmo que consiga derrotar Ainda é feito de carne e osso Quanto ao que fez ele especial Vou deixar você mesmo descobrir E rapaz O que ele tem de especial? Ele é indestrutível? Lute e sobreviva Colosso as ruídas Especial Opa E esse ataque aí? Peraí que eu acho que eu entendi E se eu fizer ele dar uma albrada aqui? Ele quebra o vidro É isso mesmo Peraí que eu não peguei o negócio lá Mano, eu pensei muito rápido nisso aqui, tá? O Jô falou que ele é imortal Então Tinha que fazer outra coisa Não é possível Rapaz Fala dele, tá? Mereceu um prêmio Por pensar tão rápido Há um rádio E se eu fizer o que as ruídas E se eu fizer o que as ruídas Bom, vamos lá, né? Sei lá pra onde vai Chegando no final Tô louco Mas e o cara, hein? Vai sair impune mesmo? Foi maneiro essa missão, velho Coração Mas tipo É isso, né? Acabou Bom O cara nos enganou, queria fazer um experimento Com a gente Mas a cabeça aqui pensou rápido demais Na verdade é essa Tá aí, ó Finalizamos, então, deixa eu ver se dá pra eu Evoluir a estátua aqui Tá bom? Vamos ver Tipo, aquele cara Deve ter sumido, então Será que ele morreu? Será que deu tempo dele ir embora? Que a água pegou lá Todo, todo o local lá Eu tenho sete Ah, que eu melhorei há pouco tempo, né? Melhorei acho que no vídeo ontem Não, foi no vídeo Que eu peguei os pontos de teleporte Esse de vinte e cinco tem o sete Foi o seguinte, galera Olha Vamos enfrentar um boss Pra primeira vez Imperador do fogo e ferro Vamos ver como é que ele funciona Eu não enfrentei Até hoje não enfrentei nenhum chefe aqui De Fontaine Só O principal Que é a baleia, né? Mas nenhum Não enfrentei esse Não enfrentei Esse aqui Não enfrentei esse aqui E não enfrentei esse aqui Então vamos começar Por esse aqui Vamos lá Apesar de eu já ter chegado perto dele Eu só peguei o ponto de teleporte E fui embora Vamos ver Como é que ele funciona Olha lá, olha lá Eu já cheguei aqui antes Esse aqui é água quente Nossa É um caranguejo Uia O nome dele é Imperador do fogo e ferro Maré de calor sobre as montanhas Eita Eu preciso de uma thumb Aí, ó Muito boa Muito boa Valeu, tá bom? Que isso, hein? Ô, maneiro Ele ando de lado só, será? Ih, ele ando de frente também Ih, não, tá errado Ah, tá de lado Ô, louco Ui Vai fora Ô, louco Bruto, hein? Ó Ó Ó Ó Ó Uma thumbzinha, cara Maneirona pra nós, ó É isso aí, muito obrigado Agora eu vou acabar contigo, tá bom? Boa Ele tem um escudo ali, né? Na verdade, aquela barrinha, acho que quando ela acabar ele vai adormecer e ficar atordoado por um tempo, talvez A barrinha já diminuía Diminuiu Diminuiu É, dormiu, né? Ui, cadê? Ui, cadê? Não, destruiu o casco dele, ó Tá sem o casco Cara, você ferrou Você ferrou Começa a cando aí, igual um bobão É nóis, meu parceiro Foi maneiro, hein? Pô, maneirão, velho Vou ver os itens que ele dropa Tá, ó Dropa isso aqui Resolução do Imperador Tá aí, ó Ali, ó Imperador do Fogo e Ferro Maneirão, curti, hein? Então é isso, galera O vídeo vai ficar um pouquinho só curto Pelo tamanho normal, né? Só que o vídeo tá num tamanho já interessante, né? É, aí amanhã A gente começa Eu quero seguir, sabe? Quando a gente chegou a primeira vez em Fontaine Quando a gente chegou a primeira vez A gente veio por aqui Veio pra cá E depois veio pra cá, não é isso? Então eu vou fazer essa Que tá seguindo o caminho que a gente fez Vou deixar essa aqui Como sendo a terceira Essa aqui deve ter a ver com esse local aqui, né? Dos cubos aquáticos malucos lá Então o próximo vídeo vai ser essa daqui, tá bom? Aí depois que a gente terminar essa E terminar essa Eu devo desbloquear essa área aqui, ó Não sei se tem missão de mundo Que se tiver a gente faz E depois Começo por essa Aí depois que fizer todas as missões de mundo Tem a missão lendária Dos personagens também Tá bom? Olho por olho Cuide daqueles projéteis de ramo irritantes No momento estou com 502 conquistas É isso Eu vou sair daqui Pra quando eu entrar no jogo amanhã Dar de cara com o boss aí, né? Vem pra cá Perfeito? É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí